Vralf e Phil chegamos, dando umas 4 e meia, pigurigubiriri, pode acelerar Olha quem tá aqui hoje, Valentino, hoje o motovlog é com o moleque Daqui a pouco eu vou colocar ele pra pilotar, e aí filho, tá andando de o que? De África? África o que? Twin? Mano, o moleque manja tudo de moto, velho, sabe qual que é a África? Tá gravando aqui, você quer gravar? Tá, vou colocar a câmera em você, peraí Peraí, fica aí, peraí, peraí, fica aí, segura na moto, dá um salvinho aí Só um salvinho, né? Tá suave? Vamos, quer gravar? Tá bom, vai gravando Vamos trocar o capacete, deixa isso com o pai É, você vai com o outro Vai com o outro? Vai com o outro, vai com esse aqui, ó, agora É, tira a câmera Vai, aqui é a câmera, vai falando com o pessoal E aí, pessoal? Ah, eu vou cair Fala tudo bem, Fifio? Tudo bem, Fifio? E moto que você tá? Com, com Vou te ajudar, aí Segura aqui Estou segurando Bora? Tá preparado? Sim Você gosta de andar de moto, Valentina? Sim, eu gosto desse capacete Você gosta de andar de moto? Sim Qual que é a moto que você mais gosta? Eu gosto dessa Dessa? Como que é o nome dessa? É Não sabe É África o quê? África em caminho África em caminho, né? África em caminho E qual que é o nome da outra moto do papai que tá lá em casa? É a Hornet A Hornet e qual mais? Aquela branquinha E a S1000 A S1000 e qual mais? A Lady Laura A Lady Laura, muito bem E não tem mais E não tem mais Fala assim ó, e aí rapaziada que tá aqui no rolê de África Twin E aí rapaziada? De África Twin Tá no rolê? Sim Alô, espreme imenso Tirei foto Uhuuu Arruma por favor O que foi? Calma, calma, deixa o capacete aí, já vai tirar A gente já tira, tá bom? Tá Eu quero ir segurar aqui Segura aqui, segura no guidão, pilota a moto aí A gente já vai trocar, quer colocar o seu? Sim E esse tá ruim? Sim, não Tá bom? Tá Uau, olha aquele prédio papai Olha aquele prédio? Olha aquele prédio Olha aquele prédio Meu Deus É muito prédio né? É muito prédio grande Que ele perdeu da minha casa Da minha mãe Uhuuu Esse não tá ruim Isso aqui E aí A gente vai encontrar a vovó A gente vai encontrar a vovó A gente tá encontrando a vovó Ah, acelera! Se acelerou Você vai acelerar? Sim Calma aí, daqui a pouco você acelera Espera um pouquinho Vamos, vamos lá! Vamos, vamos lá! Vamos, vamos lá... Vamos lá! Vamos lá! Arrumou? Arruma por favor Quer trocar o capacete? Sim Tá bom, vamos trocar, calma aí Calma aí, espera aí, deixa o papai parar a moto Bate a rapaziada, fala Falou rapaziada, fala Olha Seu chinelo caiu? Deixa eu pegar pra você, calma aí Papai pega Olha, toma seu capacete Põe seu capacete na cabeça Isso Pois? É o que? Vou pegar o chinelo, calma aí O papai vai pegar Eu pego, tá tranquilo, obrigado, viu? Dá o pé Aê Pronto Pera aí, deixa o papai te ajudar na moto Aí Você arruma Calma aí, não acelera ainda não É rapaziada, o moleque é como? O moleque é zica, mano Esse é zica, velho E ele gosta de acelerar, filho Tem que falar pra ele Ele fica Na verdade Na verdade ele já sabe que não pode Fala E aí rapaziada É a África, lembra? África Twin É Isso Mano, o moleque é desenrolado esse aqui, rapaziada Muito, muito Amo a moto Toda hora que andar de moto Quer andar de carro Quer ir rápido, tá ligado? Vai rápido, vai rápido, vai rápido Vai rápido, não tem medo, mano Moleque é zica, é liso Filho de peixe, peixe é Não tem jeito, né? E é isso aí Tamo dando um rolezinho De boinha A gente tá longe da casa da sua avó, filho Tá longe E aí tamo dando um rolezinho Ele adora, mano Adora andar de moto, velho Todo dia Ele gosta da Honda O negócio dele é Honda É que a Honda tá com um pneu zoado E a Honda não é uma moto da hora Pra andar com ele, sabe? Ele não fica numa posição boa Mas ele gosta, mano Mas ele não fica numa posição boa O tanque da Honda é grande É igual a África aqui, ó Tá vendo? Ele tá encaixadinho na moto, mano Então ele tá tranquilo na moto aqui, ó Tá seguro, sabe? Na Honda ele não fica muito Se ele fica seguro, obviamente Mas ele não fica confortável, tá ligado? E aí, mano A ideia é ele andar confortável Eu vou andar confortável também, né, mano? E... Enfim É isso aí Tá dando um rolezinho de boa Primeiro vídeo do Valentino aí Primeiro motovlog dele Pra quem pergunta, rapaz Ele tem só dois anos, mano O moleque tem dois anos E é desenrolado desse jeito Ô, boa noite Boa noite, pessoal É, dando boa noite Meu, o moleque tem dois anos Ele é muito, muito pra frente, tá ligado? Muito desenrolado pra dois anos, mano Sempre foi, tá ligado? Começou a falar cedo Começou a andar cedo Ele é precoce em tudo, tá ligado? Tudo, 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 tudo O moleque... O moleque sempre tipo foi avançado nos bagulhos Moleque é zica, mano Fala com todo mundo Não tem vergonha, tá ligado? Não tem vergonha Fala com a tal pessoa Fala oi Fala oi Fala... Cumprimenta o cara Ele cumprimenta Moleque é liso Liso, 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 liso E o negócio do moleque é acelerar, mano Não tem jeito Ó, quer ir rápido? E aí, cachorro? E aí, cachorro? E aí, cachorro? Quer ir rápido? Ó, quero Esse moleque é liso demais, mano Como pode, velho? E é isso aí Um rolezinho de boa Matar as lombrigas dele Que ele tava com vontade Esses dias choveu, tá ligado? Esses dias ele não andou O gorila? O gorila? O gorila É E eu posto no Instagram Quem me acompanha no Insta Pessoal Arroba Donas Eu posto ele lá Aí, às vezes eu gravo ele Falando ele Ah, eu quero andar nessa Eu vou na frente E você vai atrás Na minha garupa Ele fala garupa É garupa Garupa Uhum Você que vai pilotando, né filho Eu vou na garupa? É É Segura um Eu vou segurar a mão aqui Eu vou segurar a mão aqui E eu vou segurar a mão aqui Então lá É, tá bom Tá certo Você que é o piloto Você é o piloto Você é o piloto Aí eu tô dando essa quebradinha aqui Que é bem sossegada, tá ligado? Tem pouco carro E outra Aqui onde eu gosto de andar com ele Que é sossegado Tem muito buraco, mano É pra andar com a Hornet No meio dos buracos Até com a Lady Laura mesmo Ele adora andar com a Lady Laura Eu amo a Lady Laura O negócio dele é a Lady Laura também E aí até pra andar com a Lady Laura Aqui é ruim, tá ligado? Porque é muito esburacado É muita lombada Olha lá Quer abrir? Aqui Pronto Segura Pilota Ele vai pilotando 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 A mankind Ele vai pilotando Ele vai pilotando Ele vai pilotando Ele vai pilotando Chega, moleque Chega, moleque Eu diria, que eu ia acelerar Você que ¿aká de acelerar? Sim Vai, vai acelera mais um pouco chega 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 né chega acelerar meu quer acelerar mais acelerar muito esperando espera aí um pouquinho que a gente acelera mais e você já vai acelerar calma e pode acelerar pode acelerar chega 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 moleque já acelerou muito já vai estragar a moto tem mais vai estragar a moto filho acelerou muito tá bom senão vai estragar e depois acelerar mais tá bom e aí cachorro mano moleque é maluqueiro fala a verdade rapaziada o moleque é maluqueiro demais mano e ele quer acelerar não chega acelerar senão vai estragar a moto tá bom amanhã você acelera mais tá só amanhã hoje não hoje chega deixar filho vai travar o motor da áfrica é isso aí minha rapaziada deixa muito like aí pra nós certo se inscreve no canal você que ainda não é inscrito curte comenta e compartilha já manda para aquele seu amigo que quer ter um filho ou para ou manda para sua mãe e seu pai que quer ser vovô e quer ser vovó para eles verem que nossos filhos nós que gosta de moto nossos filhos vai ser como os moleque não vai ter limite e já não tem né os moleques já não tem limite mas não é que gosta ou é certo pessoal tamo junto viu é nós um beijo para quem fica um cheiro e um abraço valeu fio fui que que você tá fazendo é nóis 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 é nóis